Abertura Abertura Boa tarde, galerinha do bem! Vamos lá fazer a nossa cerveja preta Então, a nossa Schweiss Beer Schweiss Beer Então, vou fazer de novo Um experimentozinho Vou fazer um pouco do lote Com American Lager E um pouco com coach Mesmo um mosto Pra gente ver Qual que é a diferença de perfil A receita é simples Uma base Uma boêmia pilstri Nenhum não é base do boêmia pilstri Uma receita que eu fiz Pilsen unique 1 Um pouquinho de servada torrada Só pra dar uma cor Um estilo no pé Um torradão Que dá um saborzinho, mas não um torradão Então, vou colocá-la no final da mostura Porque aqui eu não vou fazer mex-out Vou usar o diabão Carga-fogo Fazendo sua mágica ali 20 litros de água Talvez eu coloque mais Deixei 18 separado ali Que eu quero tirar uns 27, 28 litros Eu não tenho Não tenho balde pra fazer Dois lotes de 15 Eu até tenho Mas eu vou usar eles Pra maturar a lagra ali Eu tô pensando o que eu vou fazer Eu vou pensar Vou ver como é que eu faço Até amanhã eu decido Bom Começar a moer Aqui o nosso Dead Mill Vamos moer essa criança E já já a gente vai voltar Vamos lá Adicionamos grãos Já está aqui Mosturando Tem quase uns 20 minutos Com a cor bonita Rapaz Eu não coloquei os grãos escuros ainda Porque eu não quero muito destaque Ó o avião Se fosse o Leandro já estava assim Eu não quero muito destaque Muito torrado Só tem que ter muito torrado Então eu vou adicionar ele só no finalzinho Da mostura Para só pegar cor Vou fazer uma gambiarra hoje aqui Vamos ver se vai funcionar Para fazer esse esqueminha aí Vou fazer tipo uma lavagem A hora que eu coloco esses pretinhos Vamos ver o que vira Eu estou mostrando aqui É 66 Vamos ver se chega Eu dei uma ajeitada aqui agora Porque tinha parado Está quase chegando É isso aí galerinha Vou parar aqui Está friozinho hoje aqui Garuano 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 Ó e eu quase esqueci De colocar o malte preto Vou colocar ele agora Porque já mosturou Ah eu esqueci Não Você vai fazer o escorreio Não Você vai fazer o escorreio Vou deixar o escorreio Vou deixar o bichinho pretinho Deixar um pouquinho ali Deixar o bichinho pretinho Agora a cor já era Ó como minha panela é piquinha E eu quero fazer 30 litros Era de 32 Eu estou lá Vou olhar os grãos Aí Eu fiz essa gambiarra aqui Eu coloquei Uma peça de cozinha da minha mulher Que parece um escorreio Do macarrão Coloquei o saco aqui dentro E estou lavando o bag Uns 15 litros d'água Que eu esquentei antes Que eu deixei ali separado Antes da A mostura Porque não ia caber Uns quase 100 litros de grão aqui Mas A água e tal Então eu resolvi Mosturar com menos E lavar o grão Com o resto Para eu poder aproveitar Mais a segura Agora Sai uma espumada Uma cerveja um pouquinho mais preta Né Que eu vou aqui no alto escuro E vamos ver O que que vira esse trem aqui Daqui a pouco a gente vai ferver Aí ó Estamos aqui Próximo da fervura já Já está uma crosta bonita Aqui em cima Nós estamos aqui na escuridão Vou jogar assim aqui fora Agora 80 e poucos graus Daqui a pouco Começa a ferver 85 85 Daqui a pouquinho vai Vamos esperar Vamos esperar e assistir ali Croácia aí Nigéria Ó Próximo a ferver Já doei aqui Para a criança não fazer carne Né Está bem cheiro Então eu tenho que ficar esperto aqui Para essa Espuma não transbordar Ó Vai dar merda Vai virar o caudrão da bruxa Isso aqui ó Olha a escuridão do caralho aqui Vou adicionar 15 gramas de green bullet Esperto aqui agora Para não dar banho obra Porque é isso aqui Olha lá Não tem medo Não sei o que que gravou Cara Deu uma explosão aqui Deu um boy over miúdo aqui ó Fez uma sujeira do caralho aqui Melecou tudo Eu não sei que Lúculo que ficou Que foi embora Então eu fiz o seguinte Joguei os outros 10 gramas Que eu tinha ali De green bullet E Vejamos o que que vai ser Se vai ficar amargo pra caralho Ou se o outro lúculo Que eu joguei primeiro Foi embora E vai ficar Sei lá Agora fodeu Agora não tem nem ideia Se eu decidir Tem que se foda Deixa eu limpar a caca agora Faltando 10 minutos Vamos jogar 10 gramas de sass E vamos ficar de olho Pra ver se não vai dar boy De novo Deixa eu aumentar a temperatura Tá meio devagar Vambora Vai ferver Vai ferver Bom Deu tempo aí Eu vou Desligar Uh Ligar aqui o carga fogo E jogar os nossos Últimos 10 gramas Tá bonito aqui Escuro pra cacete Os nossos últimos 10 gramas de sass Aqui no flame out Deixar o bicho aqui E agora Sanitizando aqui Os baldes Vou acabar colocando Esses baldes Que nem eu Estou descendo a lenha No alto de 70 E eu não tenho Aquele chiller De imersão Então eu não gosto De fazer Resfriamento Aí no Quando eu uso Biab Tá fresquinho aqui em São Paulo Deve dar uns 12, 13 graus Sei lá Então eu vou fazer No shield de novo Vou colocar nos baldes aqui Vou deixar aqui fora mesmo Amanhã cedo Deve estar na temperatura bacana Eu já inoculo as leveduras Beleza? Fazer um Whirlpool ali Hoje não vou usar a fradeira Vou usar a pá Que eu estou sozinho aqui também Não vai dar pra filmar Vocês vão ter que acreditar Eu também sei fazer o Whirlpool Sem fradeira O duro vai ser fazer e filmar Vamos ver Sou tipo o Nuno E aí sabe o Nuno O mestre O doutor lá Raiz Não é igual o Bronco Que tem aquelas Furadeirinha Gay dele lá Olha aí Bom Deixa eu terminar Essa pilota aqui Vou terminar de sanitizar Os baldes ali Até já Comecei a transferência Como eu falei Eu não vou fazer Esfriamento Eu tirei uma proveitinha Aqui pra ver a cor Não sei cara Eu estou achando Meio marronzinha Aqui na tela Fica pior Do que realmente está Eu queria mais preta Mas eu tenho receita Também de Isso aqui ficar muito café Eu vou Esperar um pouco Vamos ver como é que fica amanhã E se for o caso Eu faço um cold brew De novo Faço um pouquinho Aí de De um chazinho Preto E eu acho que vai ficar Meio marronzinho Precisava Queria preto Queria mais preto Olha lá fica preto Mas no copo Não vai ficar não Estou transferindo Com a mangueira Porque Né Está quente Senão vai oxidar Essa porra aí Eu tenho que evitar Falar palavrão Porque tem uns caras Reclamando Que eu falo muito palavrão Caralho O sol está ficando Foda comigo Vou tentar evitar Vou tentar diminuir Essa porra Ó Então aqui as crianças Tem 12 litros Em cada uma 12 litros Em cada uma Eu estou aqui Com as Leveduras Vou tirar da geladeira Também Vou deixar aqui fora Deixar as 4 Aqui fora Não sei nem se eu vou usar As 4 Porque Eu esperava que fosse Uns 20 litros De cada uma Mas não dá Não deu certo não Talvez eu use As 1 de cada uma Eu vou usar as 4 Vou usar as 4 Senão vai estragar Não vou fazer mais Lager Por enquanto Estou fazendo já 40 litros Daí vou fazer Esses 40 agora Tá bom né Vou usar essas 4 Duas Americano Duas coach na outra Beleza Vou desmontar o acampamento Porque amanhã aqui Tem jogo do Brasil Nós vamos fazer Uma bagunça aqui E aqui ó Estão as amostras Que eu vou mandar Para uma galerinha Aí ó São as amostras Das sezons Belga Não Essa é a francesa Essa de tampa laranja Aqui é a Belga E a verdinha é brazuca Show né Bora Bom dia galerinha 9 horas da manhã Vem medir a temperatura Tá a 20 graus Cês aqui Dito em mim É No chio galera No chio Porque economiza a água Tô chegando no período seco De novo E esse friozinho Ajuda A resfriar o gosto Então Vou fazer o seguinte agora Mas só um segundinho Já volto Bom Como eu não Aerei o gosto Eu vou Tentar fazer Fazer sujeira Aqui Vou tentar fazer Um splash Aqui mesmo Vou tentar Dar uma aerada Aqui Meia boca Sem fazer Muita sujeira Ficava quente Ontem Meu almoço Então Tá inconsciente Isso aqui Batendo Estão vendo Tá criando uma espuma Não dá pra você ver Muito bem Não Mas Vocês estão Tendo uma ideia Tô revolvendo Aqui Adicional O moço NGD Aqui Vamos lá. Deixa eu parar aqui, se eu sou eu fico aqui até amanhã, né? Aí, ó. Temos as duas devidamente airadas. Cheio de espuma até, ó. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Vou jogar um álcool 70 aqui pra sumir a espuma. Pra vocês virem. Ó, ó. Estão devidamente airadas. Agora eu vou pegar as leveduras ali. Pra inocular nessas crianças. Certo? Vou pegar as leveduras. Doze horas depois. Essa aqui é a American Lager. Então, esse balde vai ficar com a American Lager. Depois eu vou identificar qual balde é qual aqui pra vocês. Agora, peraí, vou colocar o... Bom, tá agitadinho, agitadinho, agitadinho. Agora, German Coach. Bora. Bora. Vou falar de novo as leveduras depois. Pronto, crianças. Ups. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pronto, crianças. Aqui está no vídeo. Você está ligado no telefone? Você está ligado no telefone? Bom dia, queridos Sete e meia Terça-feira Lembração no sábado 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 à noite, isso aí No Culei, domingo As leveduras, domingo Dá por volta das dez Só foi fazer atividade Agora, que eu fui, ontem à noite Eu vim aqui, cheguei a abrir os baldes Não tinha atividade Nada, deu uma chacoaiadinha Quando eu deixei ele aqui fora da geladeira mesmo Aí agora de manhã, tirei o airlock E eu fiz assim, ó Aí eu olhei lá dentro, o crauserzão Bonito, formado O outro, a mesma coisa Aí coloquei a bicha aqui, ó Acabei de colocar as duas aqui Pra baixar a temperatura Ó, tá dezesseis Tá dezoito e seis Temperatura Eu setei pra treze Tá? Então Tá pro meio-dia Uma hora Deve tá treze graus aí Beleza? Vamos deixar as bichinhas Trabalhar agora aí Aqui tá as outras duas Lágris que eu vou botar Hoje à noite Pra zero graus Bom, finalmente estamos aqui Envazando As nossas Schwarzbier Deixa eu tirar aqui que é melhor, né? Vocês ficam tremendo aí Então Essa aqui É uma delas Eu não sei agora porque eu não me lembro Não marquei esse balde aqui de cabeça Tem que pegar lá no No caderno Então eu vou identificar aqui Que é o balde de cima É o azul O outro é o branco Então vai ser fácil de eu identificar Qualquer qual É... Já tá com a tagzinha aqui no No barril Aí eu vou identificar O cilindrão já tá ali, ó Já setei aqui pra 08 Entendeu? E vou meter bronca aqui no No envase Eu tenho 4 pra fazer hoje, ó Essas duas aí Essas duas aqui As duas Schwarzbier E as duas Pilsen Então aqui, ó Tem trampo hoje, hein? Agora é 8 horas da noite Vou terminar lá Sei que horas Vamos lá Vou colocando aí pra gente Se divertir Até já Fazer aqui dentro, né? Porque Fica na beira da janela ali E o tomo já tá dormindo Já tá meio tarde Já deve estar dormindo também Mas tô aqui fazendo vídeo Ó, que dureza Isso aqui É com a 2000 América Lága Ficou sequinha Não tem aroma de café Quer dizer Tem, mas bem lá no fundo Assim Não é aquela coisa Tipo uma stout É bem discretinho Mas tem Lógico Gostoso, cara Nota de café É óbvio Mas não é muito acentuada Uma amargura Assim que Também não marca muito Não tem a distringência Do torrado Tem um saborzinho Do café Mas não tá Aquele torradão Talvez esse aqui Por causa do Do cor de brilho Que a gente fez, né? Pra dar mais cor Cara Gostei A coxa Eu vou precisar Pegar depois Porque Eu fui abrir a porra Olha Não persistiu Muito não Mas tá bacana Mais uma alternativa Pra minha mulher Ela gosta Dessas pretinhas Aqui E essa aqui Tem uma drinkability Boa Isso aqui é bom Pro verão Vai ser uma Cervejinha bacana Pra fazer pro verão Recomendo Gostei Da American E Aqui Da American E Da American Lager Nessa daqui Essa daqui é YLB2000 Beleza Bacana Bora Vou pegar agora O que tá com a coxa Aqui, ó Ups Olha que coisa linda, rapaz Tá aqui o parrinho, mano Olha esse aqui Vou até tirar uma foto, cara Peraí que eu tiro uma foto Pronto Saúde Essa aqui é a outra Uma levedura coxa Mesmo aroma discreto De café Bem discreto Diferença nenhuma pra outra Hum, cara Ai, que delícia, véi Depois de terminar Acabei de fazer uma abraçada aqui Aí eu vou fazer isso aqui E ficar Tomando uma E terminar de gravar o vídeo Cara, muito bacana Isso aqui também É meu bicho Hum Eu não sei dizer qual que é a melhor Essa aqui parece Parece Um pouquinho doce Um pouquinho mais doce Que a outra Mas parece O outro também faz uns tempos Então eu não posso juntar Mas eu não sei não, cara Acho que eu gostei mais Dessa coxa aqui Do que da América lá Eu sei lá Qualquer uma Essa aqui tem Vou comer os doces de café Gostei, cara Qualquer uma das doces Saúde Boa Boa pedida pro verão Acho que eu vou repetir Minha vai gostar Ficou bacana Bem bacana Bem bacana Obrigado Inscreva-se aí no canal Curta, compartilhe Nos ajude A fazer o O YouTube entender Que o canal é relevante Apesar desse Não sei Mas tamo Tamo junto aí Caralho Preciso no saco Saúde Uma boa breja Que o canal é Obrigado.